Fala aí fofonetes, ó, videozinho rápido só pra mostrar um pouquinho do DLC pra vocês no PC e pra convidar pra você chegar na live que tá rolando na Azubo eu joguei ontem pra caramba aí cara, esse DLC, joguei hoje também de tarde aí mais um pouquinho gostei pra caramba e tô jogando ainda na verdade, então é por isso que eu vim te convidar pra live cola na live aí velho, porque ó, DLC tá maneiro pra caramba, esse é o meu mapa preferido do DLC eu não sei o nome, eu acho que é Knockout ou Blackout, eu acho que é Knockout, mas pode ser Blackout é o meu preferido e eu não sei o nome, imagina os outros mapas eu vou saber mas enfim, vou jogar essa porra aí hoje na live, vou jogar um pouco de zombies também e dá uma olhada nesse streak aí de final de partida que eu entrei, eu fiquei encapetado cara, como esse Purify faz bem a saúde velho, na moral olha que eu desperdicei ele aí, dá até pra ter matado mais gente mas meu irmão, é botar essa parada aí pra matar os malucos pegar essa parada na mão e partir pra porrada, deixa qualquer um corajoso ó, levei 5 com essa porra, aí já aproveitei que tava encapetado finalizei mais 2 na final kill, quase pego um terceiro ainda, ó só 7 é muito PC gamer velho, você tem que assumir que só 7 agora é foda no PC ó, leva mais um, vai dar um turn on, acabou a partida aí devia ter levado aquele kill ali, malandro então, porra, quer ver eu jogando pra caralho assim? não vai ser, não sei se vai acontecer isso com frequência não mas pode ser que aconteça dá uma colada na live aí então bom, vou tá com o marginal, o Stolen deve tá também eu acho que o Lampião tá junto, deve ter uma galera aí chega pra cá, vem e aí e aí e aí